A receita de hoje é para te livrar de vários desconfortos. Ao beber esse chá, sintomas como dor de cabeça, dores reumáticas e dores musculares irão desaparecer. E se você por acaso tiver alguma condição negativa que afeta o seu pulmão, com certeza também vai melhorar. Além disso, esse chá diminui a incidência de aftas na boca e de qualquer desconforto que pode prejudicar a sua boca. Para o nosso chá, você irá precisar de apenas dois ingredientes, o alecrim e o limão. Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos começar a falar do alecrim. Primeiro, é importante ressaltar que eu tenho aqui o alecrim seco. Então, para essa receita, vamos utilizar apenas uma colher de sopa de alecrim seco. Mas se você tiver o fresco e conseguir achar com muita facilidade aí na sua cidade, utilize apenas um raminho de mais ou menos 7 a 10 centímetros, ok? Muitos conhecem o alecrim como a erva da alegria. Isso porque os compostos dessa erva favorecem a produção de neurotransmissores que são responsáveis pelo nosso bem-estar e o nosso humor. O alecrim também é um excelente estimulante e muito indicado para o controle de tosse e para o controle de crise de asma. A tosse que vem acompanhada de catarro pode ser eliminada se você consumir o alecrim. Isso porque ele tem uma excelente ação expectorante. Agora a gente vai colocar uma xícara de água aqui. O alecrim é considerado uma solução natural para tratar reumatismo. Isso porque ele ajuda a aliviar as dores e trata o local certo da inflamação. Reumatismo são às vezes nas juntas ou articulações. E o alecrim pode ser usado para tratar dores de três maneiras diferentes. Tem o chá e você também pode usar uma compressa com as folhinhas mornas de alecrim. E também pode usar o seu óleo essencial. Agora vou falar do segundo ingrediente, mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. Agora eu vou colocar o alecrim de lado enquanto eu espremo o limão. O limão é uma fruta cítrica e popular. Ele contém vitamina C e outros minerais importantes como a fibra, vitamina A, vitamina E, cálcio, manganês. Ele tem muitos benefícios a nos oferecer. Existem vários tipos de limão. O siciliano, tai chi, galego. Mas na minha cidade eu só consigo encontrar mesmo o tai chi. Você consegue encontrar esses outros tipos de limão aí na sua cidade? Escreve aqui nos comentários, vai? Além de limonada, essa fruta pode ser um ingrediente excelente para várias receitas doces, salgadas e principalmente usada como tempero. O seu consumo regular pode ajudar muito a aumentar a nossa imunidade, melhorar a absorção de ferro e fazer um bem danado para o nosso coração. A vitamina C do limão, principalmente, é muito eficaz em ajudar na absorção de ferro que os outros alimentos que a gente consome possui. E isso ajuda a evitar a anemia ou até tratá-la. A vitamina C também é um excelente antioxidante e maravilhoso para o nosso sistema imunológico. Mas lembrando de uma coisa importante e que muitas pessoas esquecem, é que o nosso organismo não consegue armazenar a vitamina C no nosso corpo. Então, a gente precisa repor diariamente com vários alimentos e uma dessas formas é através desse delicioso chá. Agora que eu já exprimi o limão, eu coloquei a casca dele aqui e vou colocar para ferver por uns 10 minutinhos apenas. Então, o meu chá já ferveu e eu deixei ele esfriar um pouquinho e agora vou misturar com o nosso suco de limão. Às vezes, eu adoço esse chá com uma colherzinha de mel, mas na maioria das vezes eu bebo assim mesmo. Puro, sem açúcar nem nada. Gosto de beber duas xícaras desse chá por dia, uma de manhã e outra antes de dormir. É simplesmente maravilhoso e eu tenho sempre uma noite de sono tranquila. E aí, gostou de saber disso? Me conta aqui embaixo. Se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo vídeo!